Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma benção. O medo quer se instalar, criar raízes na nossa mente, no nosso coração, no nosso ser, na nossa alma, no nosso espírito. Mas você tem que romper, eu e você devemos romper com o medo, trazendo Cristo para reinar dentro de nós. Porque Ele é o amor, 1 João 4, verso 8, versículo 8, parte A, porque aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, né? Certinho? Segura aí. Agora 10 versículos à frente, 10 versículos posteriores, mesmo capítulo 4, de 1 João, agora o versículo 18, parte A. No amor não existe medo, antes o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, o amor, quem amou Deus, então em Deus não existe medo. Deposite nele a sua confiança, a sua esperança, a sua segurança. Perdão. E não tenha medo das situações que, porventura, venham se apresentar. Deus é contigo, se inscreva no canal Renovo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, e vamos chegar a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de junho de 2023. E lembre-se, Jesus está voltando para a parte.